Foi divulgado oficialmente na reunião da Comissão de Política Urbana desta quarta-feira o calendário de audiências públicas que irão debater a privatização da Sabesp. No total serão realizadas sete audiências públicas. Destas, duas serão externas, uma na região da Represa Guarapiranga e outra em Marcilaque. A previsão é de que as discussões realizadas pela Comissão de Política Urbana se iniciem no dia 15 deste mês. Essas audiências públicas, a população, o munícipe pode participar de forma virtual. Então o fato de estar aqui na Câmara Municipal não impede de quem está em Perus e quem está lá no extremo da Zona Leste possa participar, se inscrever de forma virtual e participar como se estivesse aqui. Então essa é a inovação que nós já temos há alguns anos aqui na Câmara. Então isso, de uma forma ou de outra, traz a população mais próxima da Câmara. Para a vereadora Silvia, da bancada feminista, o número de audiências públicas deve ser ampliado para ouvir moradores de diversas regiões da cidade. Nós apresentamos um requerimento que prevê, ainda não foi apreciado, mas que prevê três na Zona Sul, três na Zona Leste, dois na Zona Norte, uma na Zona Oeste e mais três aqui na Câmara, num total de 12 audiências. Então a gente acha que isso possibilitaria maior aumento da participação popular, o que é muito necessário, tratando-se de um tema como a questão da privatização da Sabesp, que é um tema estratégico para a nossa cidade. Ainda durante a reunião, o colegiado aprovou quatro projetos de lei. Entre eles, o de autoria dos vereadores Ricardo Teixeira, do União, Sandra Santana, do MDB, e Tami Miranda, do PSD, que autoriza o embarque e desembarque de passageiros de ônibus fora dos pontos das 22h às 5h da manhã.